A irmã gêmea da Pimpolha no Minecraft Algo muito estranho aconteceu Eu fui até a casa da minha namorada Pimpolha E levei um susto Existia uma garota igualzinha a ela Só que toda era vestida de vermelho E eu mal sabia Que ela era do mal Agora eu tenho que escapar da irmã gêmea do mal da minha namorada Deixa o like e se inscreve no canal Pra não perder mais nada Uou, opa E aí Seguinte aqui é o Goten E já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like Que é muito importante Ah, e mais uma coisa Pra vocês que gostam muito do canal E querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro E olha, vou te falar Os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma E bora pro vídeo Opa, galera Hoje eu vou tentar reconquistar a Pimpolha Porque vocês viram Alguns dias atrás Eu não consegui conquistar ela E eu vou tentar conquistar ela Pra ser minha namorada Por isso Eu chamei meu amigo Reis Pra me ajudar Porque, cara Isso aqui tá muito difícil Por que tem um dragão na minha sala, hein? É meu dragão Não, não, não Cara, primeiro que você é um gorila que luta boxe Porque você tá usando luva de boxe E shorts de boxe Sim, tem E agora você tem um gorila? Quer dizer, você tem um dragão? É um dragão, sim Isso nem faz sentido Quer saber o nome dele? Ai, ai, não É Jeg É, eu vou levar ele Nem falar nada E assim, bora na casa da Pimpolha Agora que eu tenho que reconquistar ela, cara Isso, então vamos lá Ah, e antes de tudo, galera Deixa o like E se inscreve no canal Pra não perder mais nada Tá bom, vamos lá Ai, ai, cara Vamos lá E assim, eu vou dar minha melhor cantada nela, beleza? Tá bom Vai lá, então Confio Com licença, gata Vem sempre aqui Na verdade, não Peraí, quem é esse menino? É, eu sou a Lio Pimp Dá uma licença, a gente já volta Lio, 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 quem? A Lio quem? Que ela falou que ela é? É, eu sei lá Peraí, ela parecia a Pimpolha Só que ela tinha cabelo vermelho E ela usa roupa vermelha A Pimpolha odeia vermelho Não, não sei não, hein Vamos lá, fala com ela Vamos lá Com licença, quem é você? Ah, eu sou a Lio Pimp, já falei Eu sou a irmã gêmea da Pimpolha Peraí, eu vou lá no banheiro Eu já volto Pra que seu nome é Lio Pimp? Porque eu sou a irmã reversa da Pimpolha A irmã gêmea? É, é Pimpolha ao contrário Lio Pimp, Pimpolha ao contrário Ah, isso faz sentido Muito prazer, eu sou o Gotenzão Prazer Vem sempre aqui? Não Tá bom, olha Minha irmã vai embora Então eu acho que eu vou ter que ir embora Valeu, tchau Mas já? Peraí, você quer saber alguma coisa? É, eu quero saber por que você veio na casa da Pimpolha Ah, é, eu tô tentando conquistar ela Você quer saber eu conquistar a minha irmã? Aham Por que você tá rindo, hein? É conquistar a minha irmã Por quê? Porque ela é muito bonita Meu Deus, você tá apaixonado pela minha irmã Mais ou menos Saiu o coração de você Tá bom Então deixa eu te perguntar Você prefere eu ou a minha irmã? Ah, é lógico que eu prefiro a sua irmã Eu nem te conheço Como é que é? Peraí, por que você tá sorrindo com uma cara maligna? Ah, eu prefiro eu Socorro Caramba Ele é bem bonito Mas bem estranho É bom Ei, socorro Tá bom, caramba Ufa, Reis Ainda bem que você chegou, cara Ah, o que que tá acontecendo? Um ladrão, é? O que que tá acontecendo? Você tá disfarçando, é? Eu que tô perguntando Passando o quê? Ela é maluca Ela tem que ter metade como uma espada Tá, eu acho que vocês dois são loucos Eu vou botar aqui o Jag Pra ele ficar olhando em vocês Cara, cuidado Fica aí, Jag Cuidado Você não pode deixar o Jag aqui, cara É perigoso Ah, me devolve o Jag Vem logo, vem logo, cara Vem logo Por quê? Vem logo, vem logo E tranca a porta Boa Olha, cara Eu não queria dizer não Mas essa garota é maluca Tá, como assim? Cara, ela tentou me matar Porque eu falei que eu prefiro a Pimpolha Do que a Alho Pimp Que é ela, né? É sério? Sim, eu tranquei a porta Ela deve tá aqui ouvindo Não tem ninguém Olha só Não tem ninguém Vai embora Quer que eu faça algo? Eu sou um bruxo Esqueci, eu posso fazer qualquer coisa Cara, nós temos que acabar com ela Você tem magia aí? Ah, eu tenho Tá, então a gente vai usar pra acabar com ela Porque eu acho que ela Quer que eu viro o Knuckles? Não, isso daí não Troca Tá bom Vamos esperar ela ir embora A gente vai ali atrás E vai no meu armazém de armas E pega uma espada E uma armadura Pra gente lutar contra ela Porque ela vai querer acabar com a gente Ele é doida Beleza, então tá bom Pode ser, vamos fazer isso Beleza, acho que ela foi embora Vamos lá Vamos lá, vamos lá Você vira um sapo Virei Tá bom, cara Destransforma Esse sapo aí é perigoso E nojento É, sapo é fraquinho Não vai dar certo É, tá bom, cara Aqui tá nossas armaduras Vamos pegar elas e vamos vestir A sua, com certeza, é a outra, né? Ó, espada de gelo Beleza, foi mal Tá bom, deixa eu pegar essa espada aqui Boa Caraca, a gente tá estiloso, hein, cara Isso, olha só Tô bonito demais Nossa, eu tô muito bonito Tá bom, essas espadas aqui são bem fortes São feitas de dragão, quer dizer Goten, eu posso fazer um negócio pra dar medo Ô, Jeg, não foi feito de dragão, não Ô, Goten Oi Eu posso fazer um negócio pra dar medo nela Mais medo que a sua cara de gorila Lindo com uma boca de dragão Isso Você cresceu de tamanho Você é o Hulk É, agora eu fiquei no tamanho de um gorila normal É, isso daí sim é um gorila normal Tá bom, vamos lá Isso foi maneiro Gostei dessa sua nova transformação Ela vai ser boa Ahá, sua bruxa Ah, que bruxa Ele já sabe que você é do mal Pode ativar seu rostinho do mal Não, pera, pera Deixa eu fazer uma pergunta pra ele Sua alho Reis, você prefere eu ou a pimpulha? Obviamente que eu prefiro a pimpulha Isso Quer dizer, não Caramba, cara Você não tem medo Você não tem medo? Eu sou um gorila Vamos acabar com ela Você congelou ela por 10 segundos Toma Nossa, ela deu um espalho de fogo Reis, 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 reis Com as gorilas Como é que é que você tá falando? Vou te dar uma dica pra conquistar as gorilas Já que você salvou minha vida Tá, fala Chega nela e fala assim Vem sempre aqui É sério? É, muito boa Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora Tá bom, mas Ô reis Você merece pelo menos uma pizza, né, cara? Você salvou o mundo Ah, então tá bom Partiu, então Pode entrar aí Nós vamos pedir uma pizza de banana Com canela Com canela Com canela, né? Porque se não tiver canela Não é tão da hora, né? Oi, gente Pera aí, pimpulha Você voltou com uma roupa de Pikachu Da convenção de Pikachu, Zé? É, eu tava no evento de anime Ah, é? Porque sua irmã, a Alho Pimp Apareceu aqui E tentou matar a gente Como é que é? A galera que tá assistindo Vai comentar, não foi, galera? Comenta aí nos comentários Pra mim É meio louco Ela tem um rosto meio estranho Pra mim hoje já deu, tá? Tá, isso foi bem estranho Tá, olha só Beleza, vou ficar aqui, tá? Ó, a Alho Pimp falou assim Você prefere eu Ou a minha irmã? Daí eu falei que era você Daí o que ela fez? Hum Tentou me matar Com uma espada de fogo E quem você prefere? Valeu, Alho Pimp Eu falei que eu prefiro você Não tá ouvindo, não? Ah, abraço Não, não, sem abraço Peraí, peraí Tenho uma ideia Ah, não Não vou perguntar isso aqui de novo não Tchau Ai, ai, tá Será que ele deixou o dragão dele aqui? O Jag? Ah, depois dessa eu fui a dormir Galera, não esquece De deixar o like E se inscrever no canal Tchau, a gente se vê E se inscrever no canal Tchau, a gente se vê Ant Group Tchau, a gente se vê Alcrição e BUR composição Tchau, a gente se vê Tchau, a gente se vê Tchau, a gente se vê